Tem uma colega do Rio de Janeiro que fez uma pesquisa sobre isso, e na pesquisa ela entrevistou pessoas, e a entrevista tinha uma pergunta que era assim, quando eu digo pessoa escravizada, quem vem à tua cabeça? E a resposta da maioria foi escravizaura, a personagem branca de uma novela. É a Lucélia Santos, semana passada. Então houve, por outro lado, uma construção cultural que em primeiro lugar coloca o escravizado como alguém passivo, até eu estava escutando esses dias, esqueci o nome agora do jornalista que fez aquele podcast Projeto Quirino, e ele estava dizendo que existe uma pornografia da escravidão, que ele assim denominou, que é colocar os escravizados sempre numa posição de passividade e sofrimento, mas nunca numa posição de ação, de atuação para o fim daquela condição. E isso a gente vê na maioria dos filmes que tratam da escravização de pessoas, que realmente os redentores, os salvadores, são em regra pessoas brancas. Então aí é interessante ver como a cultura acaba reforçando essa ideia que a gente estava falando antes, que naturaliza atos como esses vividos, enfim, agora há pouco aqui no Grande do Sul. E aí eu queria trazer mais um elemento também, claro, que é da minha área e por isso que me interessa tanto, né? Eu acho que há uma ligação muito forte entre a naturalização da escravização e o desrespeito aos direitos trabalhistas. Porque assim, quando alguém diz, mas o colono também trabalhava 12 horas, quando tu falavas eu já lembrei, é a mesma coisa que a gente faz, o caminho para a naturalização é o mesmo caminho que faz com que a gente diga, tudo bem ter jornada de 12 horas por 36 de descanso num hospital. E tudo bem que seja uma jornada sem intervalo, porque é isso, as normas coletivas dos sindicatos primeiro e depois a própria reforma trabalhista em 2017 coloca dentro da consolidação das leis do trabalho da CLT uma regra dizendo que é possível trabalhar 12 horas sem intervalo. Sem descanso. Sem descanso. E isso acontece geralmente no setor da saúde e no setor da vigilância, ou seja, onde as pessoas estão armadas ou estão cuidando do patrimônio, ou seja, onde o cansaço pode ser determinante para acontecer. Sim, um cara armado 10 horas, 11 horas já, né, tá cansado. É, e aí há uma ligação, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, por que as pessoas não se assustam? Porque tinha que ser um escândalo, né, em vez de lacração, o que tinha que acontecer assim, tinha que ser um escândalo. Uma empresa onde eu encontro 207 pessoas escravizadas não poderia continuar funcionando. Esse teria que ser o primeiro ato, não pode funcionar mais e não pode mais ter essa propriedade. Escravizou, tem que perder a propriedade, que é o que a Constituição determina. Em vez disso a gente vê notícias, eu vi a notícia do principal jornal aqui do Rio Rio Grande do Sul no dia seguinte, que era assim, é descoberto trabalho irregular nas vinícolas. Irregular? Então assim, o uso da linguagem para minimizar a situação e depois a desconstituição desse fato, como se fosse, não, estão exagerando, não é bem isso. Uma terceirização mal feita. É isso, a culpa é da prestadora, as empresas não sabiam de nada, que é outra alegação que sempre aparece, né, na maioria das situações de pessoas resgatadas, que são situações de terceirização, a primeira coisa que a tomadora do trabalho diz é, eu não sabia de nada. Meu Deus, é verdade? Estava acontecendo isso na minha propriedade? Não sabia.